Pelo menos seis hospitais públicos aqui do Paraná reduziram as suas atividades. Isso porque servidores da saúde estão em estado de greve. O repórter Bruno José tem mais informações. Bruno. Pois é, Gilberto Ribeiro, informações atualizadas, repassadas agora há pouco pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde Pública do Estado, dão conta que não apenas seis, mas agora nove hospitais estão trabalhando em estado de emergência. Pelo menos 30% dos serviços estão atendendo a população, ou seja, só em casos de urgência e emergência. Eu vou conversar agora com a Elane Rodella, que é diretora do Sindicato da Categoria, que vai explicar para a gente, porque entre tantas exigências, são pelo menos sete, duas se destacam, que é a reabertura das negociações do plano de cargos, carreiras e salários, e também tem mais uma reivindicação que chama muita atenção também, que é o reajuste da gratificação, né diretora? Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos há dois anos e meio com essa pauta de reivindicação junto ao governo do Estado do Paraná, e essa resposta sempre é, depois nós vamos resolver, estamos analisando, estamos estudando. Hoje é uma paralisação, a segunda paralisação do mês das nossas atividades, para ver se a negociação avança de fato. Tivemos uma reunião com o secretário e das nossas sete itens, dois foram parcialmente resolvidos, mas nós temos ainda cinco itens para o governo apresentar propostas concretas e imediatas de solução. Pois é, tem um fato que a gente não consegue entender, Gilberto Ribeiro, porque a saúde está dentro dos três pilares básicos, para, enfim, manutenção da nossa população, para o governo da nossa população. Então, a saúde, educação e também a segurança. E a gente não está entendendo por que dessa demora nesse trabalho de negociação, porque há anos que o sindicato da categoria vem reivindicando melhores condições de trabalho dentro do sistema, né, diretora? Então, o quadro próprio da saúde poderia resolver uma série de problemas, inclusive no sentido de valorizar o trabalhador de saúde, no sentido de um atendimento mais profissionalizado, mais qualificado para a população. O Sindicato de Saúde, a Brava Agenda Saúde, defende, sim, seus direitos enquanto trabalhadores, porque nós estamos sendo esquecidos pelos sucessivos governos há anos. Agora, a gente defende também saúde pública de qualidade, mais investimento na área de saúde, e o trabalhador, sendo valorizado, tendo melhores condições de trabalho, vai dar um atendimento de melhor qualidade à população. Agora, Elane, essa paralisação que começou hoje, tem prazo para encerrar? Hoje, ela é uma paralisação de 12 horas, sábado, dia 29, nós temos uma assembleia onde nós vamos levar as propostas do governo, e parte dos itens não foi atendido, ficou apenas de continuar estudando. Se a categoria não se sentir satisfeita, aí nós, a partir de sábado, poderemos responder essa pergunta. Tá certo. Elane Rodela, diretora do Sindicato de Saúde, muito obrigado pelas informações. Gilberto Ribeiro. E aí E aí